Bahia e o Vitória, mais conhecido como vice. Quem tá colocando mais público nos estádios? Você tem alguma dúvida? Se você tem dúvida, não se preocupe, porque essa dúvida sua vai acabar agora. Esses dias vocês viram aí o pessoal da rede social falando, nunca compare, nunca compare. E não pode comparar Bahia com Vitória, principalmente se falando de história, de grandeza e de torcida. Então eu fiz uma pesquisa e a gente vai tirar logo essa dúvida de uma vez por todas, pra acabar com essa agonia aí. Outra coisa que eu vou falar também no vídeo de hoje. Partiu São Luís, Bahia já foi lá pra São Luís, vai enfrentar o Sampaio Corrêa pelo Brasileirão. Teremos rodada dupla na Fonte Nova. Rodada dupla, velho, porra, quanto tempo que não tem isso, velho. É bom demais, eu adoro rodada dupla. Antigamente tinha rodada dupla com o time do Júnior, o time da base do Bahia, depois jogava profissional. Fica aí no vídeo que você vai saber também sobre isso. É sobre Ignácio. Vamos falar sobre Ignácio aqui. Eu trago alguns números de Ignácio que vocês vão ver que coisa maravilhosa. Bom, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia. Canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é o seu lugar pra ficar sabendo sempre desses assuntos relevantes. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. Assista o vídeo até o final. Se você gostar, volte aqui, deixe seu like e deixe seus comentários. E também compartilhe com seus grupos do WhatsApp. Bom, bora começar logo esse vídeo falando sobre Bahia e Sampaio Corrêa. Partiu São Luís. Vou deixar aí na tela pra vocês olharem a foto dos jogadores indo pra Lapa São Luís pra jogar contra o Sampaio Corrêa. E tá na hora do Bahia dar uma porrada nesse Sampaio Corrêa lá dentro. Timezinho chato, viu, velho? Esse Sampaio Corrêa, vou te falar, viu? Mas tá na hora do Bahia trazer um bom resultado. E eu acredito sim, velho, que dá pra trazer um bom resultado. Você acredita? Deixa nos comentários aí. Eu acredito sempre. Então nem me pergunte. Outra coisa importante pra gente falar. Rodada dupla na Fonte Nova. Velho, quanto tempo eu não vou pra rodada dupla na Fonte Nova. Pois é, Bahia e Ituano. Próximo jogo do Bahia aqui na Arena. Teremos rodada dupla. O jogo vai cair uma sexta-feira, 9h30 da noite, Bahia e Ituano. Vou deixar na tela também o card aí pra vocês acompanharem comigo. O que é que vai acontecer? Às 17h30, o time feminino vai jogar. E, velho, chegue cedo pra assistir esse jogo, porque esse jogo vale vaga pra próxima fase. As meninas ganharam fora de casa de 1x0. E vai decidir agora a classificação aqui. 17h30, o jogo do futebol feminino. Após o jogo do futebol feminino, às 9h30, o jogo do futebol masculino. Inclusive eu fiz até um Twitter sobre isso e eu coloquei assim. A galera vai comer água no jogo das 17h30. E quando for o jogo das 9h30, vai estar todo mundo já bebinho, bebinho, bebinho pra assistir o jogo do time masculino. Mas é isso aí, galera. Vale muito a pena, viu, velho? Vai ser um evento muito bom. Eu gostei. Bom, vamos pular agora para o próximo assunto. Rachaduras na Fonte Nova. O pessoal filmou e saiu nas redes sociais vários vídeos de rachaduras no estádio da Arena Fonte Nova. Bom, eu mandei recado para o Bahia também. Várias pessoas, vários torcedores mandaram. Eu mandei até um direct também para o pessoal da Fonte Nova. Eles responderam a nota oficial e eu vou ler aqui para vocês, vou colocar na tela para vocês acompanharem. A Arena Fonte Nova informa que realiza uma programação planejada, atenta e constante de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em suas instalações. Segundo Fábio Santos, engenheiro estruturalista responsável pelo laudo estrutural da Arena Fonte Nova, Por conta de sua extensão, a estrutura conta com espaçamentos entre placas de concreto previsto para permitir movimentos naturais de origem térmica, mecânica e outros. Essas estruturas recebem manutenção preventiva e não representam nenhum tipo de risco estrutural. finalizou. Então, galera, vocês que estavam preocupados, está aí a resposta da Arena Fonte Nova, dizendo que não precisa se preocupar com aquela rachadura que faz parte do projeto. Ok? Bom, bora falar agora sobre público. Esses dias, muita gente tem falado sobre torcedor do Vitória provocando, torcedor do Bahia, torcedor do Bahia respondendo, que eu acho que na verdade nem deveria responder, porque é algo tão sem noção, sem lógica, essa disputa. Porque, velho, quem é, é e acabou. Então, vamos lá. Para acabar com essa agonia, você, torcedor do VICE, também que estiver assistindo esse vídeo, eu vou deixar na tela aí, acompanhe comigo. Eu só fiz uma rápida pesquisa dos cinco últimos públicos dos jogos do Vitória dentro de casa e dos jogos do Bahia dentro de casa. Bora começar do menor para o maior. Últimos cinco jogos do VICE. Vitória e ABC. Vitória da Bahia e ABC. 26 mil pessoas. Nossa. Vitória da Bahia e Pais Sandives. 26 mil pessoas. Ixi, deu ruim, hein, Bahia? Vitória e Figueirense. 3.785 pessoas. Vitória da Bahia e Botafogo de São Paulo. 6.943 mil pessoas. Vitória da Bahia e Volta Redonda. 28.586 mil pessoas. Público total nesses cinco jogos, 91.314 pessoas. Bom, agora vamos para o público do Bahia. Bahia e CSA. Bahia e Novo Horizontino. 44.885 pessoas. Nossa. Bahia e Náutico. 28.484 mil pessoas. Bahia e CRB. 23 mil pessoas e fração. Eu vou fechar em 23. Bahia e Grêmio. 42 mil pessoas e fração. Vamos fechar em 42. Bahia e Novo Horizontino. 19.560. Total desses cinco jogos, 157.929. Bom, 91 mil contra 157 mil, eu acho que fala muita coisa. Então, de uma vez por todas, torcedor do vice, esqueça. Não tem condições de comparar, não tem condições. Nunca compare, nunca compare Bahia com vitória com relação a nada. Nem com história, nem com público, nem com grandeza. E da torcida nem se fala, meu amigo. Então, encerra esse assunto por aqui. Se vocês quiserem continuar, aí já é uma opção de vocês. Vamos finalizar esse vídeo agora falando de um monstro chamado Ignácio. Ignácio tem jogado demais nas últimas partidas e que ele continue assim. E eu vou trazer pra vocês aqui alguns números de Ignácio. Cara, últimos nove jogos de Ignácio. Eu vou deixar na tela, vai acompanhando junto comigo. Últimas partidas de... Ó, primeiramente, bora começar, vamos organizar aqui. 19 partidas pela Série B, 19 como titular. Uma média de 85 minutos por jogo. Marcou dois gols, 83% de eficácia nos passes, pra um zagueiro tá muito bom. Tomou três amarelos e tomou um cartão vermelho. Duelos aéreos vencidos, que pra um zagueiro é muito importante. 66% dos aéreos, do duelo aéreo, ele vence. De 10 bolas, ele ganha 7, porque tá acima já de... tá em 66. Bolas vencidas, 67% de disputa de bolas vencidas. A cada 10 bolas disputadas, ele vence 7. Duelos no chão vencidos, 68% dos duelos no chão vencidos. Ou seja, a cada 10 disputas no chão, ele vence 7. Falta 0.9 por jogo. Ou seja, ele tem uma média inferior a uma falta por jogo, Ignacio. Calma que tem mais números ainda. Últimos nove jogos, eu vou deixar na tela também aí, vai acompanhando comigo. Essa daí é a média, a nota de Ignacio dos últimos nove jogos. Eu peguei no Self-Scores, que é um aplicativo que eu uso muito e eu gosto. Contra o CSA, nota 7.9. Contra o Náutico, nota 8.4. Contra o CRB, nota 6.4. Contra o Guarani, 7.8. Contra o Atlético Paranaense, mesmo o Bahia perdendo, tomou 7.1. Contra o Vila Nova, nota 7. Contra o Grêmio, 7.1. Contra o Brusque, 7. E contra o Novo Horizontino, 7.1. Meu amigo, o cara tá jogando demais. Tá crescendo muito o futebol dele nessa Série B. Vem crescendo gradativamente e graças a Deus por isso. Tanto que a nossa defesa é uma defesa muito segura e é um dos pilares do nosso time. Galera, finalizo o vídeo por aqui. Hoje, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários. O que é que você achou dessa comparação entre Bahia e Vitória, essa disputa de torcidas, que pra mim não tem nenhuma lógica isso aí. O que é que você achou de Ignacio, monstro, jogando muito. E é isso. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Até a próxima. Fui. O que é que você achou dessa comparação entre Bahia e Vitória 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 Obrigado.